MÁGICO DE OIS Vem, Totó, vamos brincar Totó, de onde é que tá vendo esse vento? Que lugar é esse? Obrigado por nos ajudar Você matou a fada malvada do leste Usa esses sapatinhos mágicos É um presente Você vai chegar até a mata de olhos Pode ajudar a voltar pra casa Obrigado, querida Olha, Totó, espantado Olha, como você é esperta Eu queria ter um palanque que é tão esperto Penei você Pode vir, amador de olhos Pode te ajudar tão bem Ah, como eu queria ter um coração de verdade Pode vir, amador de olhos Pode te ajudar tão bem Que covarde Assustar o cachorrinho tão pequenininho Sou covarde mesmo Só que eu queria ser corajoso Pode vir, amador de olhos Pode te ajudar tão bem Eu quero ser corajoso Eu quero um coração de verdade Eu quero um cérebro Eu queria voltar pra casa Atenderei todos os pedidos Preciso que vocês me ajudem a até ter A falta malvada do leste Fazer coisas horríveis com você Ha, 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 ha Com você, cachorrinho Vou te transformar em uma coisa heavy Não machuque meus amigos Safada malvada Ah, eu estou encolhendo, socorro Como você é esperta, Dora A fada amada Este não suporta a amada Ela nunca mais vai me machucar Vou levá-la Para o castelo do Maga de Loja Obrigada por ter nos ajudado Tome seu coração Obrigado, Maga Agora eu já estou sentindo o meu coração Do meu peito Agora eu me sinto corajoso Babá, eu ganhei meu, ganhei meu febre Quatro, quarenta e dois Perdoado e cabal Dómitos E agora eu já sei tudo Agora sou muito inteligente Muito por causa do meu cérebro, Maga E eu? Como eu vou voltar pra casa? Você vai usar o safatinho mágico Que é a lavada da farda do leste Tô, tó, estamos voando Tchau, meus amigos! Jãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã